Três Anos New, todos os cursos com até 80% off. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que o corte da taxa de juros pode vir a partir de agosto. Ainda em Brasília, agora a repórter Luciana Verdolim. Com uma sinalização clara do Banco Central, o governo e parte do mercado já estão contando com a possibilidade de uma redução dos juros a partir de agosto. Hoje a taxa está em 13,75% ao ano. O presidente do Banco Central, Campos Neto, avalia que a porta está aberta para redução. Mas, segundo ele, isso ainda vai depender de como a economia brasileira vai se comportar. Todas as decisões, de acordo com Campos Neto, precisam ser baseadas nos indicadores econômicos, como inflação e capacidade de crescimento econômico. Mais uma vez, o presidente Lula atacou o presidente do Banco Central. Durante a entrevista a uma rádio, Lula, mais uma vez, fez duras críticas a Campos Neto. Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo. E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? Em resposta ao presidente Lula, o presidente do Banco Central, Campos Neto, admite que se sente, na verdade, pressionado. Mas garante que pretende ficar no banco até o fim do mandato dele, em dezembro. Ele citou uma série de indicativos positivos obtidos no país, exatamente por conta de ações desenvolvidas aqui pela instituição financeira. E garante que as decisões tomadas pelo Banco Central são técnicas, não são políticas. Me sentir pressionado faz parte desse trabalho, acho que não tem, tem poucos presidentes do Banco Central do Brasil que passaram por aqui e não tiveram momentos de se sentir pressionado, faz parte do trabalho. Eu acho que o que eu tento fazer sempre é dizer como que a gente toma as decisões, ser mais transparente, explicar para todas as outras instituições e para a sociedade qual é o trabalho do Banco Central e por que é importante o Banco Central. A gente faz o trabalho técnico, nós não entendemos, entendemos a pressão, entendemos que o juros sempre é um debate, esse anseio é natural. A gente também quer cair os juros, o Banco Central quer trabalhar com os juros, quer ter uma condição de poder gerar um crescimento sustentável, o maior crescimento possível. Agora, a gente não pode fazer coisas que gerem um benefício hoje, mas que gerem uma desestruturação do equilíbrio macroeconômico no futuro. Então, esse é o nosso debate do dia a dia. Campos Neto admite que o Banco Central está atento para a necessidade de justificar à população decisões tomadas pela diretoria. Ele disse que não vê problema ou qualquer tipo de pressão pelo fato do ex-secretário do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, indicado pelo governo, assumir em breve uma diretoria do BC. De acordo com ele, todas as decisões tomadas pela instituição são e continuarão sendo técnicas. De Brasília, Luciana Verdolim. Conosco nesta manhã, bem-vindos, boa sexta-feira, Amanda Klein, Nelson Kobayashi. Amanda, derrubar a taxa ou valor a partir de agosto pode ser boa hora e colocar panos quentes nas relações conturbadas que envolvem a discussão? Oi, bom dia, Adriana Kobayashi, Tiago. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Eu acho que essa contenda entre o presidente Lula, que aliás foi iniciada por ele e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um ótimo exemplo do que é discurso técnico e do que é discurso político. O presidente Lula pôs muita pressão política sobre o presidente do Banco Central porque tinha uma estratégia, uma tática por trás disso, que era justificar o baixo crescimento do país e, claro, forçar o presidente do Banco Central a reduzir juros para que esse crescimento ganhasse tração. Por outro lado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, resistiu a essa pressão e manteve o rigor técnico. Tanto é que até agora não reduziu a taxa básica de juros, faz essa sinalização a partir de agosto, mas também baseado, respaldado por dados técnicos. A queda da inflação, a queda das previsões da inflação pelos agentes de mercado. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também desempenhou esse papel bem nos dois frontos. Por um lado, manteve publicamente o discurso político de que era preciso reduzir juros e que as taxas estavam inequivocamente e sem justificativa altas. E, por outro lado, manteve a decisão técnica, por exemplo, na reunião do Conselho Monetário Nacional, não sugerir um aumento da meta de inflação. Manteve em 3%, alargou, alterou o horizonte, seguindo uma prática que já acontece no mundo de ter aquela inflação contínua de 3%. Mas também não cedeu à pressão política do seu chefe, do presidente da República, de aumentar essa taxa de inflação. Ou seja, uma boa sinalização técnica para o mercado. É, Colbert, de qualquer forma, essa decisão de ontem do Conselho Monetário, isso significa o quê? Sinaliza que futuramente os juros podem ser reduzidos? Bem-vindo. Sim, sinaliza. Primeiro, bom dia, Tiago, Adriana, Amanda, toda audiência do Jornal da Manhã. Sinaliza que o juros poderá reduzir já no segundo semestre. Algumas pessoas dizem, inclusive, que isso é fruto de uma pressão que já tem atingido a parte das pessoas que decidem, junto com o Campos Neto, essa questão. E é, de fato, aquela discussão de jogo político, jogo técnico. Só faltou falar uma coisa, que o jogo político feito pelo presidente Lula faz mal ao Brasil. E o jogo técnico feito pelo Campos Neto faz bem, segura o valor da moeda, o valor monetário do real, diante das pressões inflacionárias, principalmente. A inflação em si não tem sido o grande motivo pela manutenção da taxa de juros, pelo menos na última decisão. Mas a pressão inflacionária, a projeção de inflação, a insegurança, a incerteza, diante de tantas mudanças que a gente pode ter no nosso sistema econômico nacional. Acabou-se fiscal, reforma tributária e tudo com pouca previsibilidade. É claro que o Campos Neto tem sido pressionado, como ele já disse, mas tem sido firme, forte, para segurar as suas decisões com base justamente nos fundamentos técnicos que até agora seguraram essa taxa de juros. Que sim, é alta, não é o ideal, mas que se faz necessária diante de tudo que a gente tem visto.